Ô Miguel, você continua comigo aqui? Porque oito acusados que eram investigados durante a operação, reféns, foram condenados. A ação foi deflagrada pela FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, em novembro do ano passado. Às vezes a pessoa fala que, ah, não deu nada aquilo, né? Ué, toda operação tem um desdobramento. Você vai falar do desdobramento dessa aí, Miguel, por favor? É exatamente, Nico. Esta organização criminosa tinha membros aqui em Minas Gerais, no estado de São Paulo e também no Espírito Santo. E a rede criminosa atuava com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes. Na ocasião da operação, realizada em novembro do ano passado, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão temporária expedidos pela comarca de Ipanema. Essas ordens foram cumpridas nesta cidade e também no município de Pocrane, os locais que serviam como bases operacionais do grupo criminoso. As investigações ainda apontaram que houve uma movimentação financeira suspeita que ultrapassa os 50 milhões de reais. Com o fim das investigações e a conclusão do inquérito policial, os envolvidos foram formalmente indiciados pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e usura. Portanto, na última semana, o Poder Judiciário proferiu a sentença condenando os oito acusados e as penas variam aí de 10 a 60 anos de reclusão, confirmando as provas apresentadas ao longo das investigações. Nico, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Tá dada a informação aí, né?